Dom Antônio Múltiplo levou em 83 um grupo de peregrinos católicos para conhecer o santuário de Nossa Senhora de Lourdes. O bispo contou que em 1858, uma francesa de apenas 14 anos viveu uma experiência concedida a poucos. A Virgem Maria escolheu a jovem Bernadette Subruss. Era doente e analfabeta. No dia 11 de fevereiro de 1858, a jovem Bernadette viu uma mulher, vestida de branco, com uma faixa azul na cintura, um rosário nas mãos e duas rosas douradas nos pés. Numa outra aparição, Nossa Senhora de Lourdes mencionou a Bernadette uma palavra que chamou sua atenção, penitência. E essa palavra veio, acompanhada de um pedido, rogai a Deus pela conversão dos pecadores. Em 1992, o Papa João Paulo II escolheu o dia 11 de fevereiro o dia de Nossa Senhora de Lourdes para celebrar também o dia do Enfermo. Os peregrinos em Lourdes rezaram com Dom Antônio Múltiplo e Dom José Varani e participaram da procissão noturna das velas. Em Lourdes, Nossa Senhora confirmou o dogma da Imaculada Conceição. Antônio da Rede Vida, frente a frente com a missão de comunicar.